Fala galera tudo de boa mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu tô vindo aqui para falar sobre esse procedimento que eu fiz no rosto que ele se chama endolaser gente eu vou falar tudo sobre ele como foi o durante e agora também como tá sendo e o pós aí acho que os cuidados que eu tenho que tomar vou falar sobre tudo isso nesse vídeo então começando pelo começo que é o endolaser o endolaser é um procedimento ele é minimamente invasivo porque ele é como se fosse na próxima cirurgia um lift mas sem cortar a pele a única incisão que tem na pele é um furo aqui que é o mesmo lugar que entra anestesia é o mesmo lugar que entra o laser para quem não sabe lifting é um procedimento de levantar então tem um lift com corte tem um lift que é com fio de sustentação e tem esse estilo de lifting que é com endolaser ou seja tudo isso serve para levantar o rosto e o endolaser ele usa um laser de iodo para estimular a produção de colágeno na pele isso reduz a aparência de rugas linhas finas cicatrizes e melhora a textura e a elasticidade da pele assim falando português claro ele serve para amenizar o bigode chinês pálpebra caída papada código de barras próximos dos lábios levanta a bochecha quem tem aquela bochecha mais caída ele dá aquela levantada e todos os benefícios que a produção de colágeno traz no meu caso eu fiz por conta de uma bolsa que eu tenho embaixo dos olhos essa bolsa me incomoda bastante essa bolsa ela pode ser causada tanto por genética mesmo que aí é o acúmulo de água que tem aqui ou algum tipo até mesmo de harmonização tem gente que às vezes faz preenchimento aqui na harmonização por conta da flacidez da pele acaba que não sustenta e aí o ácido dialurônico desce e faz aquela bolsa aqui embaixo e aí quando você faz vendo laser se tem essa bolsa ele promete tirar assim né gente eu tô falando que promete fazer ainda tô no processo eu espero né que saia essa bolsa aqui embora para o passo a passo é o seguinte na hora que a gente chega na clínica a gente toma um diurético que é um comprimido que ele ajuda a não ter o acúmulo de água a segunda fase é a marcação no rosto então a profissional né dermatologista tem dentistas também que podem fazer o endolaser no meu caso eu fiz com a doutora mariana que é uma dermatologista lá no rio no nova américa eu vou até deixar o endereço do consultório da doutora mariana o contato dela vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo o segundo passo ela fez toda essa marcação no meu rosto por onde ia passar o endolaser então no meu caso que eu fiz só nessa área aqui foi onde ela marcou quem faz para a pálpebra então ela vai fazer a marcação da pálpebra para quem faz para papada então ela vai fazer a marcação aqui e aí vai ser onde você vai fazer o procedimento terceiro passo é anestesiar o rosto que é o momento na minha opinião mais incômodo desse procedimento que é anestesia que é um pouco chata gente questão de dor eu não chego nem dizer que é dor eu não considero isso dor quando você vai aplicar anestesia no dente porque é praticamente a mesma anestesia só que em vez de aplicar no dente vai aplicar aqui onde ela faz um ponto aqui onde ela entra isso que vocês vêm entrando não é agulha gente é uma cânula então não é não fura é uma cânula só para poder guiar e aí ela vai anestesiando toda a parte do rosto não dói só é um incômodo que você né sente que tem alguma coisa ali passando dentro do teu rosto então tem esse leve incômodo mas não é dor e aí depois do rosto anestesiado fica aquele incômodo do rosto anestesiado que é igual quando a gente fica com a boca só que nesse caso fica tudo aqui em cima gente dá muito nervoso porque você não consegue mexer a parte de cima da boca você sai de lá essa anestesia demora sei lá umas três horas para sair do rosto então para comer é um pouco chato beber água é um pouco ruim porque a parte de cima da boca não mexe então você tem que ficar né ajudando com o o dedo e também tem quem faz nos olhos também a pálpebra vai ficar anestesiada é para mim a parte mais chata do procedimento gente deu uma pausa aqui mas olha só que nem para falar como é que falo que você quer não falar né doutora em um quarto passo que é fazer aplicação do laser que é feito diretamente na camada mais profunda da pele conhecida como derme através de uma fibra ótica e aí ela vem passando esse laser durante fazer fazer essa varredura eu vou tentar deixar aqui um pedaço com áudio para vocês porque na hora que passa em lugares que você que a gente tem bastante reserva de água no rosto ele vai dando uns estalos eu vou até deixar com áudio aí para vocês verem quando passou aqui nessa bolsa que eu tenho aqui em umas partes aqui ele vai fazendo tec 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 vai fazendo estalo mas assim não tem cheiro nenhum não tem dor não tem nada é só um barulho depois dessa barredura feita no rosto ela coloca essa tape que essa fita que eu tô até agora essa tape ela serve para sustentar a pele dá mais conforto evitar o surgimento de seroma que é o acúmulo de água né geralmente quando a gente faz algum tipo de cirurgia tem a probabilidade do surgimento do seroma e aí por isso que ela coloca essa fita tem procedimento que tem que usar cinta dependendo do lugar que fez então a tape é isso é como se fosse a cinta que tem que usar um pós-operatório que é para evitar a questão do hematoma e também o surgimento de seroma e vamos na questão do pós eu até anotei aqui para não esquecer nada primeiro eu tenho que ficar três dias usando essa fita aqui no rosto não posso tirar porque ela ainda tá dando essa sustentação tudo isso que eu falei aqui para não dar o seroma e para evitar os edemas depois disso eu do do terceiro dia eu posso tirar essa tape e aí eu só vou ter que usar um micropore o daqui até em cima para dormir durante o dia não vou usar nada eu tenho que ficar também sete dias sem fazer nenhum tipo de exercício físico ou seja vou ter que ficar sem a musculação durante sete dias porque pode causar esse inchaço posso pode causar esse acúmulo de líquido no rosto então sem exercício físico esse extremo durante sete dias e além disso eu vou ter que fazer drenagem no rosto duas vezes por semana no período de um mês e aí como eu fiz esse procedimento com a doutora Mariana lá no Rio as drenagens eu vou fazer aqui em São Paulo na clínica da Ana Prado eu tô falando isso tudo para vocês que eu sei que depois vocês vão perguntar onde eu fiz já que ela é no Rio onde eu tô fazendo aqui em São Paulo então já tô tentando adiantar o máximo de informações aqui no vídeo para ficar um vídeo bem completo questão de resultado algumas pessoas conseguem ver o resultado logo assim que faz e aí outras pessoas levam um pouco mais de tempo no meu caso eu consegui perceber a marcação aqui do bigode chinês que deu uma amenizada muito grande mas eu também não sei se amenizou ou é por conta dessa tape aqui assim que terminou antes de colocar a tape eu olhei no espelho e eu percebi que assim a linha aqui do bigode chinês tinha dado uma amenizada resultado assim significativa a bolsa eu não percebi mudança porque ainda tava bem inchado na hora que terminou e aí enfim quando eu tirar a tape que eu vou saber se o meu resultado já foi imediato ou não algumas pessoas levam isso vai de corpo para corpo tá gente depende do estado da sua pele o objetivo que você fez então tem um conjunto de coisas ali que vão contribuir para para você saber se você vai ver o resultado na hora ou não e aí a questão da frequência beleza Thiago só é um procedimento que eu vou fazer uma vez e nunca mais vou precisar fazer quanto em quanto tempo isso também vai depender do seu objetivo da sua pele tem pessoas que fazem uma vez e já dá o resultado que ela quer e ela não precisa voltar para fazer outras pessoas dependendo de do objetivo do estado da pele da idade quanto tempo a pessoa cuida ou não cuida da pele pode ser que ela tenha que fazer mais algumas sessões e aí o intervalo costuma ser de indicado de duas a quatro semanas mas isso aí quem vai te dizer vai ser a médica doutora Mariana ou a médica que você for fazer o médico ele vai te dizer no seu caso de quanto em quanto tempo você precisa voltar lá de repente não uma única vez vai ser o suficiente e aí questão de contra indicação quem pode fazer quem não pode fazer ele é um procedimento que tem poucas contra indicações são coisas mais básicas né gente que para qualquer tipo de procedimento tem que ter esse tipo de cuidado diabetes gravidez nesse caso para quem tem algum tipo de fotossensibilidade por conta da luz do laser ou algum outro caso mais específico mas isso na consulta antes de fazer o procedimento ali o profissional já vai te dizer né se dá para você fazer se não dá caso você tem alguma coisa sabe algum problema muito específico questão de valores porque eu sei que vocês vão querer saber sobre isso no dia que eu tô gravando esse vídeo o procedimento do endolaser ele custa entre dois mil reais e quatro e quatrocentos mas isso vai isso pra face e isso vai depender da área que você for fazer de repente ah não só quero fazer aqui na parte de cima dos olhos ou só na bolsa ou o rosto inteiro e aí vai depender né da área que você vai fazer mas é isso ele vai variar de dois mil até quatro mil e quinhentos eu falei questão facial porque o endolaser ele pode ser feito no corpo inteiro ele pode ser feito na barriga eu ouvi dizer aí que ele tem até um efeito como aquela lipo HD dependendo da barriga da pessoa né às vezes a pessoa tem aquela barriga mais sequinha e aí são alguns detalhes só para desenhar enfim né esse caso eu não fiz ainda mas eu pretendo fazer o endolaser na barriga e aí eu volto aqui para contar para vocês hoje eu tô contando sobre o facial e aí tipo ah beleza Thiago você tá com a fita no rosto aí eu quero ver o antes e depois gente se você quiser acompanhar o antes e depois quiser que eu faça um outro vídeo aqui deixa nos comentários que eu posso voltar e fazer um outro vídeo ou você pode me seguir lá no Instagram que lá eu vou mostrando em tempo real e aí você vai vendo quando eu tirei quando eu for tirar a tape enfim tudo isso eu vou mostrar lá pelo Instagram então pode me seguir lá mas se quiserem que eu faça um vídeo aqui no YouTube com o antes e depois deixa nos comentários que eu posso fazer também beleza então é isso eu espero ter tirado todas as dúvidas se ainda assim ficou alguma coisa deixa aqui nos comentários que o que eu não souber eu pego a resposta com a doutora Mariana e mando aqui para vocês lembrando que o arroba dela do Instagram dela tá aqui na descrição do vídeo então você pode seguir a doutora Mariana e pode perguntar a ela direto lá na DM espero ter ajudado vocês aí com mais um dos meus procedimentos tirado essa dúvida e a gente se vê no próximo vídeo fui